Eu estou dizendo um fato. Porque claramente não está funcionando, né? O senhor está falando que é contra um excesso de regulamentação, mas a regulamentação que a gente tem hoje em relação às redes sociais não está funcionando e esse é um debate mundial, né? A gente viu na semana passada o Kerberg pedindo desculpas, porque reconhece que há um problema ali. E a gente está falando de incentivo a suicídio, ataques em escolas. A gente está falando aí do que a gente chama de submundo da internet, que é completamente diferente do que está sendo colocado da 26, 30, que abrange como um todo. Não necessariamente, senadora. A gente está falando de Facebook, TikTok. Nós temos um problema para isso, que é a questão da liberdade de informação e de opinião. Por exemplo, está acontecendo na Europa agora um movimento praticamente unânime em oito ou dez países diferentes de bloqueio das cidades, de contestação violenta das políticas que estão sendo implementadas, inclusive em relação à questão do meio ambiente. E eu não estou vendo divulgação nos grandes jornais brasileiros, mas a gente está vendo isso na internet. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no Texas e em outros estados ali da fronteira com o México, praticamente em uma perspectiva de guerra civil, de declaração de contraposição do Estado do Texas contra a decisão do Supremo Acordo dos Estados Unidos na questão da proteção das fronteiras. Eu não vejo repercussão na grande mídia, mas vejo na internet. Então, a liberdade da informação, a maneira como ela chega a todos nós, você se perdeu o monopólio da informação e isso realmente incomoda muita gente. Nós temos que ter uma preocupação, e isso para nós é muito forte, de uma palavra chamada liberdade. Que por mais que ela seja vasta, que ela seja ampla, ela tem um significado muito importante. E nós podemos expressar o que nós sentimos. E o que existe hoje no Brasil é que muita gente precisa reler 1984 de Jorge Orwell. Precisa reler o que foi dito naquela oportunidade, o que está sendo feito hoje. Então, nada de excessos. Vamos encontrar um meio tempo. Nós estamos dispostos a conversar, a buscarmos uma forma de regulamentarmos de uma forma eficaz as redes sociais, sem que haja essa perspectiva de um controle, de um órgão que vai definir o que é verdade e o que não é, sobre o ângulo e a perspectiva dele, e geralmente ideológico. Sem a responsabilização, senador, desculpa. A responsabilização está prevista no nosso código penal, Landa. Jornalismo profissional tem nome embaixo, né, senador? A gente pode dizer que essa pessoa é responsável por esse conteúdo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que é importante. Eu sou político, com muita honra e muito orgulho. Acho que a atividade política é a mais importante do ser humano. Ela, quando é bem executada, ela favorece a sociedade, quando é mal executada, ela prejudica a sociedade. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu passei um ano chegando no meu estado com uma comissão de recepção de 150 ou 200 pessoas no aeroporto. A minha casa foi cercada seis ou sete vezes. Inclusive, uma vez com quase 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Meu prédio foi pichado de cima a baixo. E eu tive que pagar a limpeza do prédio. Eu era atacado nas redes sociais. Sabe por quê, Landa? Porque eu era um político e tive uma posição. Então, eu estava pagando um preço. Na hora que eu me sentia injuriado ou coloniado, eu bloqueava ou entrava com o processo, porque a legislação me ampara para isso. Agora, não dá para a gente imaginar que existem seres do Olimpo que não podem ser atacados ou criticados. Quem tem posição política pode e deve ser contraditado. Agora, é evidente com civilidade. Quem aumentar essa gradação ou se expuser ou tiver um excesso, está aí a legislação para puni-los. Tchau.